Vou te falar a verdade, eu sou o original matanete de cardan, tem algum problema? Não, não, negativo Aí sim, Tubar Ô, Tubar Eu vou passar na casa dela, Tubar, sei onde ela mora, hein Eu vou levar ela aí, Tubar, pode ser? Vamos ver, pá, vamos ver para conhecer o novo é visual, hein, positivo Então, Tubar, vou pegar a picape aí Eu vou passar com ela aí, entendeu? Mas e aí, Tubar, eu quero saber, meu Se não render esquema aí, eu vou pôr outro esquema aí, Tubar Lobão, o Tubo vai... Lobão, se eu te ver, eu vou pular em cima de você Beleza, Tubar Aí, ó, aí, até o Felipe, pera aí, ô, Tati Ah, olha o Felipe aí, meu, o Felipe, até o Felipe tá aí, meu Ô, Felipe Putz, meu, é... Ô, Felipe, a Tati tá aí, meu A Tati L Entendeu? Comprimenta a Tati L aí A Tati L tá querendo sair com o Tubar, meu Mas o Tubar tá fazendo corpo mole, meu O Tubar tá pagando de viado, hein Não, não, não Você não mora, você não... Olha o Boca mole Eu sou o Poeta, ó Vai, que eu vou dar um jeito, né E não, aí, aí você sai, aí ele tem que, é... Levar o... Ele... Aí o Felipe tem que levar o... O... O chaveirinho Pai, Tubar, não quero mais de você não, viu Eu não quero mais de você, você tá... Você embolou muito, embramou muito Eu não quero, agora eu quero dar pro Filipe Comendo aí, porra! É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! Filipe, hein Felipinha, hein, tadinha frouxa, meu amor Você tá aí? Tadinha frouxa Ô, Felipe Ó, Felipe Boa noite, é Marcos E aí, Felipe Como tá o... O áudio aí, Tubar? Ô, Tubar, a mina querendo dar pra cê Você quer saber o... Do áudio do seu rádio, Tubar? Você tá de sacanagem, hein Muito bom O ô, o ô, o ô, o Felipe Ele... A mina tá querendo tá louca aí pra... Pra... Que o Tubar introduza no ânus dela aí, meu, e tal E... Aí você chegou e ele tá perguntando do áudio do rádio dele pra cê, Felipe Eu não tô acreditando nisso Que o quê? A mina tá querendo dar o cu pro Tubar? E o Tubar tá perguntando se ele tá chegando bem aí pra cê, cara Dá pra acreditar nisso? Mas dá, mas dá, mas dá Não te ressuscita não, velho Eu tô achando que o Tubar é viado, meu Aí, até o Felipe aí tá confirmando, Tubar Que acha que cê é viado, hein Viado não Faz... Faz um teste aí Como é que faz o teste se cê é viado, Tubar? Faz um teste aí, Tubar Oxi Viado, viado Viado é o cu... Viado é o cu do pato É o cu do pato Ô, Tubar Viado é o cu do pato Ai, Tubar é o cu do pato 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 Chama o Felipe Gostosinho Pra introduzir meu... Meu cartório ali nele Canta o Felipe Canta o Felipe, Tatiana aí Felipe Felipe Felipe, tanguinha franja Ô, Felipe A Tatiana quer falar contigo aí, ô Felipe Boa noite, Felipe Boa noite, ô Scotto Boa noite aí Ô, Ronaldo Quem quer falar comigo? Tatiana Boa, Tatiana Tatiana, ô Felipe deixou contigo aí, Tatiana Ô, ô, Scott É o seguinte É, eu não tô conseguindo ouvir o Felipe, tá bom? É, mas fala pra... Manda um beijo pra ele Ô, Felipe Ô, Felipe É, quer marcar um encontro com você agora Não é o Tubar Malhão Já é você Ô, Felipe O Max é piado, Tatiana É, quer marcar com você agora, ô Felipe É, Tatiana Ele quer falar com você, ô Felipe Não tá escutando você não, ô Felipe Falou que o Tubar não tá com nada não Tubar Malhão Que é você agora, Felipe Obrigado Ô, o senhor Ô, o senhor Onde ele está? Eu tô escutando, Tatiana Quer ser ou... O... 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 Onde ele está, Tatiana? Tá de carro aí Tá de carro aí Tá de carro Que é marcar um encontro com o Tubar aí O Tubar não tá aceitando não Não sei quem é o... 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 O tubar falou É a Gabiela Amistão A Sábio Ponte de Gualuio É na Avenida Gualuio Pô, passa o direção certo, Tubar Que o Tubar já vai aí, Tubar Direto, Tubar Dá umas condenadas aí, né, meu Dá umas condenadas Dá umas condenadas Dá umas condenadas É, ô, né Ô, Tubar Fala 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 Aí tem o... O carro, né Oh, Dampos Pega o Asht Pega o Carro Pega o Carro Aí tem a Gabriela Fala Tu vai levar ele lá, Lobão A... O�... O... 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 O Deus Aí Como é que é? Ah, eu espero, aonde é o meu coiso meu, o leão? Não, não é, querida. Passa o número do leão aí, tuba, passa o número do leão, que ela correu e já liga, aí você já fura de olho. Quando o leão começar, o palco você já sabe o que é ela. É, 64, 230, 230, 230. 64 não existe, 64, 24, 24, 230, 230, 230, 230. Isso, aqui é bom, eu digo. Tuba, deixa eu cair, tuba, deixa eu cair, tuba, deixa eu cair, tuba. Tuba, deixa eu cair, tuba, deixa eu cair, tuba, deixa eu cair, tuba. Oi, fala. Quando eu chegar, eu vou cair, tuba, tuba. Dá mais um, que é um bom de azúcar. É um grande, tuba. Ih, chegou um batom aí, que esse batom aí é o viadão da gota. Tuba, vai ser. E também, a do grande da bexiga. Tá ruim aí, ô, escote. Tem gente aqui, tá dando uma ponta à tua, ali. Não, tá deixando, é da pra lá, tuba. Tô falando, tem um viadão grande aí, tá, 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 tá. Cadê tu aí, tuba, um viadão que tá aí, tá aí, tá. Ai, cara, eu tô fazendo pra aí, você deixou, pô, eu achou que ela meia do meu doido. Ai, cara, pega, pega daí, ô, ô, é, pega daí, agora que, pega daí, ah, como chamar, vai do bom, vai do bom. Assim que, que tá falando, há uns copos ali, positivo. Ô, tuba. Fala. Fala. Que vergonha, hein, tuba. Que vergonha, hein, tuba. Que vergonha, hein, tuba, achava que cê era homem, hein. É, cara que, cara que sonha, eixi, tá, tô, inventando a nave. Mas, um, mas, eu, a minha coisa é nada. Não, não, eu, eu, eu tô aqui, pô, eu, tipo, eu viadão. É, tuba, cê, dá licença, hein, tuba. A mina louca aí, ela falou por cima de você aí, que ela ia pegar o vibrador, ela ia pegar dois vibrador aí. Botar um na frente, outro atrás lá, que cê não tava com nada, aí ela ia, tinha que fazer o trampo sozinho aí, hein, tuba. Que vergonha, hein, meu. Agora ela vai deixar na bunda do tuba. Que vergonha, tuba, não, eu não sei quem é isso, tuba, não, não. Essa hora de pegar o tuba, é, é a pior opção, não. Eu vou descer um canal com ele, eu vou mandar descer um canal. Aí tu fica curiosa. Aí eu volto, aí, aí quando ele voltar aqui. Eu não sei não, hein. Pra marcar o encontro. Eu não sei não, tuba, vou mudar. Escuta. Esse é o viado. Tá, dá uma fofinha aí, que eu vou lá pro canal 38, hein, fui. 38, vazão que era 38, tuba, era em 37, tuba. É isso aí, é isso aí, canal 37. Dá uma fofinha aí, que eu tô até xingando aí, eu, que eu tô fora, fui. Mas quem tá xingando você? Ah, é o, é o, é o, é o, é o Felipe aí. Felipe te xingou do que, tuba? Meu Deus, nosso amigo tuba são amigos da gente, ô Felipe. Não xinga ele não, arruma namorada pra ele aí, arruma um batom pra ele aí, Felipe. Pelo amor de Deus. Que batom, onde me deixa arrumar? Cá, meu, vai, eu falo que é a pior opção, nada. E não sei o que lá, cadê a pior opção, nada. Tô um primeiro viado, meu. Ha ha ha, viado. Ah, vai, ô, uma boa bambora de canal pra você vender a linha aí, tudo. Ô tuba, desce um canal aí, tuba, desce um tuba. Não, 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 que eu já não ia pedir a linha, tudo. É positivo. Queria ir dar uma pergunta pra você, tuba. Oi, até mais. Ô tuba, desce um aí, tuba, desce um. Que é, é positivo. É um tuba. Ô tuba, ô tuba, tá quieto, ô tuba, ô tuba, ô tuba, ô tuba, ô tuba, ô tuba eu fosse você tuba, olha só eu e você, não tem ninguém escutando não tuba, sabe o que que acontece, essa menina aí é aquela loura que o Serra foi lá na feira com ela, que chegou ele todo mitidão com ela lá e ela ficou beijando você e tal, se fosse você bicho ó, já ia pra cima, é vá petivope, fala com o lobão aí, vai a sobe um canal de novo no dia 36, fala com o lobão, e o lobão dá as coordenadas aí, marca aí ou senão vai com ela lá, e o lobão fica lá dentro do carro, entendeu, e deixa você ficar à vontade com ela dentro da sua casa que tá, você tá sozinho, entendeu tuba, aí fica à vontade pô, e o lobão fica lá no carro e você fica com ela dentro da sua casa aí, ó e aí, e ô, o escote, aí eu falo, rapaz, ela tá aí, ô tuba ela tá aí? tem positiva caramba, aí sujou tuba, aí não tem, aí não tem não tuba, por que você colocou o fone de ouvido, né chaco tuba? e aí positiva, mas só, quer ver, eu falo aí, aí se fosse pra amanhã, onde eu ia, no jardim, castelo não, é pra amanhã, pro jardim, castelo, como amanhã o jardim, castelo, tuba? se amanhã ela deve ir lá pro castelo ah, é quase, e amanhã, eu já vou lá, eu passo lá ela tá aí na televisão, é tuba? aí? aí na televisão, é? a tua mulher tá aí na televisão? ah, mas ela tá lá no quarto lá, no, a novela no quartinho pequeno? caramba, ela não tá escutando tu falando não, tuba ah, que porra, tio cuidado não, senão tu vai entrar no pacote de macarrão na cabeça aí, tuba, cuidado, hein tá doido, tá danado, hein é, tô falando pra você, pô, fala baixinho, caramba é, põe, foi assim, põe, aí, aí, pronto, aí, aí deu tudo o contrário, hein mas eu vou falar com a Tatiana amanhã qualquer coisa e amanhã, será que ela vai pro castelo? e você vai tá aí em casa, porque aí era um canto bom aí, na sua casa, você tá sozinho em casa, é papuf, hein ok, só, ok, só hoje, tio até mais que a hora, né, tuba, a hora ai, que ver, é é a filma tem diazinha é o, é o, mais ou menos meio dia? ah, tem meio dia, uma é uma, é uma hora que ela vai, ela vai lá ela vai lá, me é, na me e depois eu vou, a, a tarde eu vou, eu vou, aí no, no, no o, castelo fala baixo, caramba, senão tu vai entrar no cabo de vassoura, tuba senão hoje tu, ela vai te dispensar dentro de casa, aí, vai jogar tu hoje na rua, tuba fala baixo, caramba, tu sabe quem é, a, a Maria aí é braba, tuba, cala a boca, fala baixinho, tuba ok, ok, é positivo ok aí eu vou, aí o, no, no, todo risado, castelo, onde é a casa, positivo? ah, positivo pois assim, tuba, eu vou falar com a Tatiana aqui, para depois de uma hora da tarde ela ligar nesse telefone aí, aí você ficar de olho aí, a tarde, aí qualquer coisa ela tá ligada pra você aí, aí você já sabe quem é ela, aí já, ela é papufa aí dentro de casa, mas tem gente a tarde, boa noite, tuba ah, boa aí eu já pego ela aí aí, aí ela vai tirar a batata do o o que o senhor vai fazer com ela? lá baixo, tuba, para ninguém não escutar, tuba a fé Maria, fala baixo tá bom, tuba, tá bom, tá bom eu vou lá no 36, tuba, vou lá, vou dar um toque para a Tatiana o que é doze, filho o que o senhor vai fazer com ela? ô, Tatiana ô, Scott acabei de falar com a Tatiana aqui no telefone aqui, meu entendeu? aliás, ela me ligou aqui, né meu rapaz, você não imagina, ô, Scott você não imagina, velho caramba tuba, tá aí, tuba ô, tuba ô, tuba olha aí, Tatiana, já ligou pro lobão tá vendo aí, ó vai na galo encontro com o lobão perdeu, bicho, perdeu você podia tirar de tempo, falar, ó, vou em tal canto não tá na casa de fulano, não tá tirado de tempo e vai pro motel, olha aí, ó tá de carro mesmo, é rápido de voo, aí, perdeu ô tuba vê aí é, vê aí é, será mesmo? ô tuba para você sabe o que é vibrador, tuba? é ela botou pra eu escutar os dois, meu é pra ela escutar o ploc deu pra escutar até o ploc ploc, bicho ela tava com dois, tuba dois, ela me deixou escutar aí no telefone, tuba cê acredita, meu que você perdeu, hein, tuba ô, que não, mas é um dia ganha, positivo mas o quê? um dia ganha, tuba por gentil cê não tinha ganho o quê? um dia eu ganho, um dia eu ganho aí tem um gato, aí tem um banana tô só se for a banana, tuba oi? só se for a banana, tuba caramba oi caramba, tuba a mina doidinha, falou que ia soltar a arruela, o buraco de cagar pra cê, meu falou que ia mamar falou que engolia engolia o produto porra, tuba caramba falou que ia fazer um fio terra aí, mano entendeu? falou que ia dar pra você até umas horas aí, meu cê deixou a mina escapar, velho não acredito nisso não, tuba cê não fez isso, tuba não, não aí tem que amanhã aí porque eu vou aí beber água depois eu tolho e o rádio vai ficar ligado cê vai tocar uma tuba que eu tô ligado aí cê perdeu aí, cê vai tocar uma aí sozinho aí, tocar uma viola aí sozinho vou te fazer uma pergunta, tuba o 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 tuba, já que cê não vai comer ela vem comer eu comer a sua bunda o tuba o rural tuba, deixa eu dar uma é vai, fora tuba o tuba, já que cê não vai comer ninguém mano deixa eu comer a sua bunda bora se tu for um baixinho aqui que minha esposa ta aqui também tem como não fazer uma safada, tuba vai tuba te dou um radinho hahaha ai carai e pera, pera aí o 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